Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. As inscrições para o sistema de seleção unificada foram prorrogadas até domingo. O prazo terminaria hoje, mas foi adiado. Vamos então a nossa redação em São Paulo conversar com o repórter José Luiz Filho, que tem mais informações para a gente. Oi, Zé. Olá, Leandro. Como você disse, o prazo terminaria hoje, mas foi estendido por causa das dificuldades de acesso dos estudantes ao sistema. Agora os interessados têm até as 23 horas e 59 minutos de domingo para se candidatar. O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Nesta edição, são 238 mil vagas em 131 faculdades, universidades e institutos federais. O Sisu seleciona os estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mas cabe a cada instituição definir o cálculo que será usado para a escolha dos novos alunos. Para participar do processo, o estudante não pode ter tirado nota zero na redação do Enem. Até o fim da tarde desta quinta-feira, o Sisu registrou mais de 2 milhões de inscritos. Caso tenha algum problema, o candidato deve entrar em contato com o Ministério da Educação. E isso pode ser feito pelo telefone 0800 616161 ou pelo e-mail ouvidoria.mec.gov.br. Leandro, eu volto com você aí no estúdio. Então, ok, Zé. Obrigado pelas suas informações aí de São Paulo. E de São Paulo, a gente vai agora ao Palácio do Planalto, porque o presidente Michel Temer determinou que as autoridades brasileiras ajudem o Chile, que está sendo atingido por incêndios florestais. Quem tem as informações para a gente é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabi. Oi, Leandro. Olha, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer determinou que o governo brasileiro ofereça toda a ajuda possível ao Chile, depois dessa que foi considerada a maior catástrofe florestal da história do país sul-americano. O Temer afirmou ainda que o Brasil solidariza-se com as vítimas, com a família das pessoas que perderam a vida e com o povo chileno. Até agora, morreram 10 pessoas e milhares foram evacuadas de cidades das regiões do centro e do sul do Chile. De acordo com o governo chileno, os incêndios são comuns nessas duas regiões durante o período de estiagem. Mas agora, em janeiro de 2017, a seca e as altas temperaturas fazem com que o fogo se alastrem com mais facilidade. Volto com você no estúdio, Leandro. Tá ok, Gabriela. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E o programa gerador da declaração do imposto de renda retido na fonte, o DIF, foi liberado no site da Receita Federal. A declaração deve ser feita pela fonte pagadora com o objetivo de informar à Receita os rendimentos pagos às pessoas físicas. O prazo final para a entrega do DIF é 27 de fevereiro. Sol e praias lotadas. O verão continua a todo vapor e a Marinha do Brasil está de olho no tráfego das embarcações para garantir a segurança dos passageiros e também dos banhistas. A repórter Natália Mello foi conferir a Operação Verão lá no Rio de Janeiro. A Operação Verão da Marinha tem foco no cumprimento das regras de segurança de navegação de embarcações que aumentam a circulação nas praias brasileiras durante o verão. A ação é uma forma de conscientizar os condutores e, assim, prevenir acidentes. Nós conversamos com os proprietários e buscando passar para eles, também para as demais pessoas que estão nessas embarcações, da importância de cumprir todas as normas da autoridade marítima. De acordo com a diretoria de Portos e Costas, mais de 40% dos acidentes registrados em 2016 aconteceram durante o verão. As lanchas e as motos aquáticas lideram essas estatísticas e foram responsáveis por 70% das ocorrências nos últimos três verões. Por isso, o foco da campanha é justamente neste tipo de embarcação. É fundamental que eles estejam habilitados, que eles tenham consciência de segurança ao empregar essas embarcações. E nunca, nunca passar essas embarcações para pessoas não habilitadas, especialmente menores de idade. A diretoria de Portos e Costas lembra que a maioria dos acidentes registrados com embarcações acontecem por falha humana. Por isso, a Marinha do Brasil divulgou algumas recomendações, como navegar a mais de 200 metros da praia, ter sempre em mãos documentos obrigatórios, conduzir a embarcação em velocidade segura, fazer a manutenção da embarcação regularmente e não ingerir bebidas alcoólicas. Ele deve conhecer o tempo, as condições climáticas, ele deve conhecer o local certinho onde ele vai navegar, o trajeto que ele vai fazer, deve informar essa posição para onde ele vai junto à sua marinha, entidade ou seus parentes, para caso de algum sinistro, o pessoal saber para onde ele foi. E também ele deve manter-se afastado da nossa ola, para que evite o tráfego junto aos banhistas. Este marinheiro garante que está sempre em dia com as obrigações. Quando estamos navegando, ter cuidado com o próximo que está ao nosso redor, embarcações que estão atravessando na nossa frente, barcos à vela têm prioridade, porque eles estão à vela e nós somos a motores. Temos que ter colhetes em dia, documentação tem que estar em dia, o seguro, extintores principalmente. Temos que ter cuidado com os estripulantes, as pessoas que estão a bordo. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.